Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem forma com fundo removível por apenas 10 reais, isto mesmo, forma com fundo removível por apenas 10 reais. E tem muito mais, na Legítima Super 10 tem ferramentas, na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções para toda a família e muito mais. Na Legítima Super 10 tem forma de cupcake e forma para pudim por apenas 10 reais, só 10 reais, forma de cupcake e também forma para o pudim por apenas 10 reais, só 10 reais. É qualquer produto da loja, na Legítima Super 10 tem jogo de copos, na Legítima Super 10 tem ferramentas, na Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10 em Joinville, bem no centro, na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Legítima Super 10